Eu sei que a gente não pode entrar num conformismo, uma zona de conforto onde achar que está bom. A gente tem que sempre tentar achar esse algo a ser melhorado dia a dia, jogo a jogo, para que a gente não se acomode. Porque o problema do ser humano é se ele se acomodar, ele acaba perdendo tudo aquilo que ele construiu. Se a gente ficar muito ansioso, querendo resolver a situação logo, você acaba se prejudicando ou deixando de fazer bem feito o jogo que você tem pela frente. Então, esse segundo turno vai começar como a gente terminou o primeiro, buscando vencer, buscando fazer um grande jogo, ter um nível de atuação muito bom, independente de quem esteja em campo, para que a gente possa continuar com o mesmo nível, o mesmo padrão, a mesma ideia, para que a gente consiga as vitórias e, lá na frente, quando tiver para concretizar, a gente ter a tranquilidade para concretizar isso. Eu ficaria muito feliz em poder ter esse privilégio de ter sido campeão em 2015, de, se tudo correr bem e der certo, esse ano aqui a gente conseguir concretizar também. Para a minha carreira, eu que sou um jogador formado no clube, eu que vi algumas conquistas de pequeno, do Corinthians, eu sonhei muito com isso. Então, eu poder estar fazendo história dentro do clube em que eu fui criado, em que eu comecei a minha vida profissional, para mim, é um privilégio, acho que poucos atletas no mundo têm. Eu, quando eu vim para cá, eu tinha alguns conceitos, e aí o Fábio, o próprio Silvinho, que na época estava aqui, então eles que trabalhavam mais essa parte defensiva, então eu tirava muitas ideias com eles, sempre depois de jogo, eu perguntava o que eles tinham achado. Eu vim de coração aberto mesmo, cabeça aberta, para aprender, para tentar evoluir de todas as formas. Então, eles foram pessoas que me ajudaram muito, em conceitos, em ideias. E com o passar do tempo, você vai enxergando por si só as situações de jogo que você consegue melhorar. Logo depois da chegada do Tite, que ele era um cara que cobrava muita intensidade em trabalho, em marcação, então isso me ajudou também. Então, assim, foram uma série de coisas que foram agregando, e que foram fazendo com que o Fagner crescesse nesse sentido. Eu queria reconquistar o torcedor, mas até pelo fato de, da maneira que eu saí, não ter sido muito clara, todo mundo achar que eu fui o errado. Tanto que quando eu volto, eu volto com a camisa 35, porque eu achei que tinha ficado uma história em aberto. E aí, quando eu concretizo, e a gente fica aqui por mais quatro anos, aí eu decido usar a camisa que eu sempre gostei. Mas eu senti a necessidade de encerrar aquele ciclo, porque quando eu saí tão novo daquela maneira, não foi da maneira que eu esperava. Então, eu achei a necessidade de retribuir isso, e fiquei muito feliz da maneira que o torcedor, de final para 14, para começo de 15, me abraça, e eles passaram essa identificação a ser muito forte. A gente sabe, e a gente sente também, tudo aquilo que o torcedor sente quando você perde um jogo, quando você não joga bem, você sente as mesmas coisas. Do mesmo jeito que o torcedor fica chateado porque não ganhou, a gente também fica. Eu vou para casa, eu fico sem dormir, assim como muitos que aqui estão, né? Porque vivem no clube, já estão no clube há muito mais tempo, tem muito tempo, tem uma história dentro do clube, né? E a gente sabe o quanto a gente quer ter uma história vencedora dentro do Corinthians. Porque a gente sabe a grandeza do Corinthians. Então, a gente quer representar bem essa camisa, a gente quer fazer o nosso nome, a nossa história. Então, isso é legal, né? Você saber que tem inúmeros jogadores aqui que têm uma história legal dentro do clube, que amanhã ou depois vai deixar uma história legal aqui para ser recordada. Pressão por título, ela vai existir a cada temporada. Então, toda temporada que você começar no Corinthians, você vai ter a pressão por ser campeão em todas as competições que você disputar. O Corinthians, ele está acostumado a jogo grande, a decisões. Por você ter atletas aqui que já estão há bastante tempo, então, esses atletas, eles não têm essa pressão de ah, meu primeiro, é meu primeiro, eu tenho. Então, você já tem aquela tranquilidade de você saber que você tem que fazer normal, a coisa vai ter que fluir natural. Então, acontecendo assim, você tem grande chance de sair vitorioso, né? Você se preparar bem para aquela situação e você entrar no jogo da forma mais natural possível. A gente sabe que no começo, até o torcedor entender a filosofia de jogo, a ideia, alguns não gostaram muito, mas é normal, é natural, que quando o resultado começa a acontecer e vê que a equipe está bem, está bem sólida, é uma equipe que sabe o que faz com a bola, o torcedor, ele passa a entender isso, né? E ele entende que quando você pega uma bola e você toca para trás, você não está deixando de atacar. Você está só vendo a melhor opção, porque, às vezes, do outro lado, você vai ter mais espaço. Então, o torcedor, ele começou a ter essa leitura de que não é só para frente que ataca, que você ficando com a bola, você vai ter chance de fazer gol. Se a bola ficar só com o adversário, você não vai ter chance. Eles começaram a entender que está ganhando de 1 a 0. Se precisar defender, tem que defender. Não adianta querer sair, atacar igual um louco, e aí você se expor e tomar um, dois gols. E aí depois tem que correr mais para tentar fazer. Se você tem uma equipe organizada nesse sentido e eles entenderam isso, eles jogam junto, aí vem junto, e aí fica tudo melhor. Com relação ao Fábio, eu já imaginava que ele pudesse ter esse sucesso. Não da maneira rápida, assim, em termos de a gente estar fazendo história, de não perder, invencibilidade. Mas uma coisa que eu sabia é que ele iria organizar a equipe, que ele iria fazer uma equipe competitiva. Isso eu tinha certeza. E esses méritos são dele, por ele ter conseguido conscientizar todo mundo o quanto cada atleta aqui é importante e tem a sua importância para a equipe. Fico feliz por poder estar ajudando, por poder estar presenciando esse início de carreira dele tão promissor, que está se iniciando. E com relação ao torcedor, é só pedir para que eles continuem nos incentivando, continuem nos apoiando. E eu tenho certeza que dentro de campo nós vamos estar buscando sempre a vitória, buscando sempre o melhor, como a gente vinha fazendo. Música 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 Música